Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo que vai demorar muito pra ser monetizado Se for um degustação de memes, olha que coisa linda Eu adoro os comentários de vocês do tipo Sou zonis, eu adoro degustação de memes, faça mais E ao mesmo tempo eu odeio na mesma proporção O fato de que só o fato de eu colocar no título degustação O vídeo já desmonetiza, vocês sabiam disso? Então é por isso que esses vídeos demoram pra sair Esse vídeo aqui provavelmente vocês vão ver com um delay imenso Muitas vezes as pessoas até vem assim nos comentários E dizem assim, nossa esse meme aí eu mandei faz 3 semanas Pois é meu querido, olha que loucura Mas enfim, espero que ele venha pelo menos até vocês o mais cedo possível Vamos começar aqui Homens não sabem o que significa diversão Ok, vamos falar uma verdade A fita durex roubou No início da corrida, aquela bola lá do início Ela já tinha roubado, mas ela foi pega aí Pela Federação Mundial de Corrida de Esteiras do mundo inteiro E ela acabou sendo tocada pra fora aí do percurso Por motivos óbvios ela estava roubando Agora a fita durex ela chegou inclusive A tirar o aerofólio do carro que estava competindo com ela ali no final Porém deu pra se ver ali na super câmera lenta O editor coloca a super câmera lenta do final da corrida ali Que o carro venceu A fita durex tentou tirar ele do percurso a todo custo Através de manobras covardes De ficar batendo no carro Mas no final a última saída da pista Foi o carro sem aerofólio Então uma palma de salvas aí Para o carro sem aerofólio Que foi vencedor completo da pista E inclusive eu vou entrar com um recurso na Federação Pra que a fita durex primeiro Nunca, jamais participe de outra corrida E que ela deu o segundo lugar ali dela Pro outro carro que era o carro do táxi Que estava em terceira ali Que ficou no fundo da pista Que também foi aí vilipendiado Pelas atitudes covardes da fita durex Que ele consiga aí a sua medalha de prata Nessa corrida que o táxi merece Cuidado gemelão Vai pro canto Gemelão vai pro canto Não vai pra rua não Vai pro canto seu animal Esse barulho de ventania me dá uma agonia Eu vou conversar pra vocês Que eu tava um pouco Nossa, eu tava começando a ficar nervoso Eu pensei Nossa, vai aparecer um carro ali Que vai dar merda ali O gemelão vai virar Eu ia falar janelão Por que que eu pensei Que ele ia ser atropelado E vira um janelão Mas dos males o menor Precisava levar o coleguinha junto? Não Não precisava Ou talvez precisasse Para o nosso entretenimento O meu e o seu, né? Mas enfim No final das contas O que fica é Porra, gemelão Nomes de redes Wi-Fi Meu vizinho é corno Corno é tu Tô comendo a mulher dos três Ah, essa é a melhor coisa de todas As brigas de vizinho intrínsecas Aquelas que são bonitas Feitas assim nas entrelinhas Por exemplo, quando você fica mexendo aí Com o tapete do seu vizinho Trocando ele de lugar, sabe? Ou roubando a comida dele no iFood Não façam isso Guerras vizinhais são maravilhosas Mas a moda não precisa pegar, viu? Não precisamos começar com isso Podemos continuar no ambiente de paz Tá entendendo aí? Beleza É triste que essas árvores sejam tão raras Brasileiro olhando para qualquer árvore colorida Aí quando eu olho uma Sakura Fica boquiaberto Pior de tudo é que é verdade Eu realmente fico boquiaberto Quando eu vejo uma Sakura Mas é porque eu não vejo nenhuma dessas No máximo que eu vejo É uma hortência de vez em quando Quando eu vou para a serra Lá para a gramada ou canela E só Porque eu não vejo mais nada disso Aliás, para ser bem sincero mesmo Quando eu vejo uma árvore Eu já fico boquiaberto De tão tenso que está a situação hoje em dia Com a poluição e desmatamento Boa noite Por favor, adicionar a Dani Qual Dani? Dani Fincada que eu odeio no seu c... Essa é clássica Caiu nessa para o lado Gabriel, que isso? Pai removeu você Você agora é um administrador Uh, poder Eita porra Chegou o Zé Grass Upe ou vando Gabriel Para com essa merda Você removeu Pai Alguém vai apanhar o cochão em casa Nossa, é a tropa do tio Vando Nada quebra Esse é cria Esse é cria Pô, tio Vando É a tropa do tio Vando É a tropa do Vando Para todo pai que tenta educar um filho Existe um tio que tenta deseducá-lo na mesma proporção Isso é o equilíbrio E agora eu quero todo mundo comentando aí Nesse vídeo Tropa do Vando E fazendo aqui, ó O sinal do Vando Tropa do Vando Deixa o menino fazer essas piadas Um dia ele vai crescer e vai ficar com vergonha dele mesmo Não tem vingança pior do que essa, pai Ele vai parar e vai pensar Nossa, como eu era idiota Por que meu pai não me proibiu de fazer essas coisas Professor, o que vocês querem ser futuramente? O cara que nem leva o caderno Eu quero ser presidente O pior de tudo é que todos os meus colegas Isso é tipo na escola, na faculdade Em qualquer lugar que seja Até cursinho de inglês O cara que não fazia absolutamente nada Ele queria ser ou político Ou dentista Eu não faço a menor ideia do porquê Mas eles queriam ser dentistas Por algum motivo eles queriam mexer com o dente dos outros O que me leva a crer que não existe nenhum padrão nisso Outro grande filósofo moderno do Brasil Se falam de você pelas costas É sinal que você tá na frente Agostinho Carrara Eu vou deixar pro meu editor Dizer se isso é verdade ou mentira Por motivos óbvios Não existe ninguém nesse país Que seja mais estudado em qualquer tópico referente A grande família Do que Luvas, o nosso editor Luvas, bota na tela aí O nome do episódio 158 De A Grande Família, por favor Ô véi Quei, 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 quei Minha avó comprou uns bonecos Dos jovens titãs pro meu irmão num camelô O ciborgue veio branco, mano O pior de tudo é que até nos camelô Os caras se baseiam nos personagens reais Pra fazer as cópias Então, por que diabos O cara branqueou o ciborgue, velho? Não existe nenhum motivo lógico do cara ter feito isso A não ser Hoje eu vou fazer um negócio meio louco na Blaze Lembra que eu tinha jogado no Crash uma época E transformei 200 reais em 10 mil? Então, agora eu tô pensando em fazer algo parecido Só que no Double Eu vou jogar, jogar, jogar Até chegar no branco Até eu conseguir o mais difícil de todos Será que eu vou conseguir? Vamos dar uma olhada E a Blaze, pra quem não sabe É um site de jogos online Onde você pode colocar o seu dinheiro E dependendo da sua performance E se você pode multiplicá-lo É um site exclusivo para maiores de 18 anos Então não jogue na Blaze Se você não for maior de 18 anos Mas, se você for maior de idade Ou conhecer alguém que queira jogar E for maior de idade Pode mostrar a Blaze pra eles E mostra também, sabe o que? Cupom RUE Cupom HUE Que ele dá até mil reais de bônus de boas-vindas Pra você jogar no site da Blaze É muito fácil Você chega aqui, ó Em Depositada Aí tem todos esses métodos O PIX e o cartão de crédito São os mais rápidos e fáceis, tá? Então eu recomendo muito É muito fácil É muito rápido E depois ainda Sabe o que é mais rápido e fácil ainda? Você retirar o dinheiro pra sua conta bancária E sabe o que que tá rolando de muito massa também Agora nesse mês de agosto? Exatamente Sorteios de um milhão de reais toda semana Você chega aqui Clica ali no seu nível Vai aqui em sorteio Toda semana um sorteio novo De um milhão de reais Aqui no site da Blaze Que é feito ao vivo no próprio site A cada mil reais que você joga no site da Blaze Você tem uma nova entrada Um novo ticket pra participar Ok, como vai funcionar? Eu vou jogar só no branco aqui Que multiplica por 14 vezes E eu vou jogar 750 reais Que daí se ele multiplicar por 14 Vai dar os mais de 10 mil Que eu busco todo o vídeo E eu tenho quatro chances Contando com essa daqui Já perdi uma chance, inclusive Já fui de base Vou ter que ir pra segunda chance agora 750 Pode ser que dê não Não vai chegar Não vai chegar Infelizmente não chegou Eu tenho mais duas chances Eu gostaria muito que fosse agora Dessa vez agora Porque daí eu vou economizar mais 750 depois Mas vamos lá Tem que confiar no coração das roletas, gente Vai Girou Girou Pode ser Uhul Dale Bandido Solzão Desconsegue Meu mano Ai, cara Que alívio Uhul Ah, consegui, velho 11,250 Tá, levando em consideração aí Que eu ainda tinha 750 Sobrando que eu tinha colocado Do meu bolso ali Então Deu um profit de 10.500 Se você quer ter essa emoção também Rapaziada Vamos pro site da Blaze Se vocês forem maiores de 18 anos Obviamente Mas, cara Uma coisa que vocês não podem esquecer Duas, na verdade A primeira é o cupom RUE Cupom HUE Porque se você esquecer Você tá deixando de ganhar Até mil reais De bônus De boas-vindas Aí Pra você jogar no site da Blaze Tá Então, pelo amor de Deus Não perde essa chance Não perde esse chorinho Esse presente Que eu e a Blaze Tamo dando pra você E a segunda coisa Que você não pode esquecer É que, cara Clica aqui No seu nível Depois em sorteio Pra você ver Quando que vai ser O próximo sorteio De um milhão de reais Da semana Que imagina Se você ganha esse sorteio E você marolou Você não tá ligado O que aconteceu Puxa Deixei de ganhar um milhão de reais Porque eu tava participando Do sorteio E nem vi Mais informações Na descrição desse vídeo E agora Eu tô muito feliz E eu vou deixar vocês Com o resto desse vídeo Maravilhoso E é nóis Nossa 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 E é nóis Que nojo! Cara, eu só deixei o vídeo rolar Porque eu tava sentindo as imagens Eu estava literalmente vendo e sentindo Sentindo vontade de me atirar do prédio E o melhor de tudo é o título É foda! É foda! Irmão, não tem muito o que comentar não Princesa Saori, eu perdi os 5 sentidos Mas você vem trabalhar hoje, né? Sim, Princesa Saori Eu perdi os 5 sentidos trabalhando pra você Eu devia colocar você na justiça Eu devia pedir todos os adicionais possíveis E ainda criar uns novos Pra tirar todo o dinheiro que você e sua família imunda tem, sua desgraçada Princesa Saori, eu perdi os 5 sentidos Inclusive o sexto e o sétimo que nem existem por causa de você Eu fiquei em cadeira de rodas por causa de você Eu tomei flechada por causa de você Eu virei pedra por causa de você O mínimo que eu espero é um adicional de santidade Vindo de você e da sua empresa desgraçada Então faz o pix! E em 1988, que a Globo resolveu passar dois capítulos seguidos da novela Vale Tudo Para barrar a audiência do SBT que ia estrear o filme Rambo O Silvio Santos foi lá e botou essa tela congelada por 50 minutos Não se preocupe, quando terminar a novela da Globo você vai ver Rambo Eu não sei, eu não tava lá, eu não sou velho o suficiente Ha! E agora? Ai, Solzones é velhão! Em 88, eu não tinha nascido chupa Boa noite, filhão Boa noite, filha Boa noite, filho Cascão Pai do Cascão Isso é muito louco de parar pra pensar, né, cara? Porque o pai do Cascão não era sujo E toda vez que eu olho pro pai do Cascão eu penso em alguém sujo por causa do Cascão Por que que tu nunca deu banho no teu filho, meu querido Cascãozão? Qual que é o comentativo de Cascão? Você sabia que não prover higiene básica pro seu filho é crime? Então além de nós entrarmos em guerra com o Maurício de Souza que criou você Nós vamos mandar você pra cadeia, Cascãozão E a sua mulher, a Cascuda, também Se você falar Maria Sangrenta no banheiro 2.138.193 vezes Você é um imbecil Tá, e outro tipo de coisa que eu paro e lembro de quando eu era mais novo E eu penso, nossa, como eu era retardado Tinha tanta coisa que a gente fazia, por exemplo, esse negócio da Maria Sangrenta no espelho Realmente era verdade que a gente fazia Tinha também um negócio que a gente pegava as mãos das pessoas e fazia assim no ouvido E aí mandava fechar o olho E aí levantava ela E cara, eram uns bagulhos estranhos A gente ficava fazendo igual uns idiotas Eu lembro também que a gente pegava uma adaga A gente cortava os pulsos das pessoas Cortava os braços E aí botava elas num círculo satânico, imperial Aí vinha, de repente, aquele cabeça de bode gigantesco Vinha lá, levava ela Mas era tudo uma brincadeira e a gente acreditava Meia, 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 igual a besta Três, 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 igual a meio besta Meia, meia, meia ao quadrado, igual a besta quadrada Vinte e cinco vírgula oitocentos e seis Raiz de todo o mal Vinte e cinco vírgula oitocentos e seis dividido por dois Mal cortado pela raiz O cara, Sonic Diamante Eu faria de tudo pra ter os meus últimos trinta segundos da minha vida de volta Terra plana Na verdade gira a mil e setecentos quilômetros por hora Isso dá a ilusão de que a terra é redonda Eu daria tudo pra ter os meus últimos quarenta segundos de volta Por que você não joga FNAF? Eu jogando Minecraft Eu não entendi isso aqui, será que alguém poderia me explicar? Eu gostaria muito de saber porque, inclusive, eu comecei uma série nova de Minecraft lá no meu canal de games O link tá sempre aqui na descrição, né? O canal Souzones E eu gostaria de entender isso daí porque eu fiquei um pouco curioso, assim Vai que renda, sei lá, ideia pra vídeo, não sei O pior de tudo, cara, é que a gente fez essa série, a gente tá fazendo essa série Eu, Kory, o Guinness, o Gabs, PDBR e mais uma galera E, mano, o Guinness, ele começou como se fosse uma bolinha Ele trai hardou Minecraft e hoje o cara é basicamente o Dream brasileiro Mentira, ele tá muito longe disso Mas, cara, a evolução dele é bizarra Eu tô irritado com o quanto que ele trai hardou Minecraft Talvez ele tenha me superado? Eu não sei Vou jogar pra sair um pouco da realidade aí dentro do jogo Parece que as garotas do vilarejo não gostam muito de você O cara é humilhado na vida, é humilhado no jogo É humilhado dentro da própria humilhação É humilhado dentro da própria cabeça Jogo, vamos colaborar? Pelo menos em algum momento eu preciso fingir ser alguém que eu não sou Pra falar a verdade, até dentro do próprio jogo eu sou um Zé da Roça Cara, se esse moleque no final metesse um Aí ele seria a maior personalidade que já pisou neste planeta Talvez até com o mesmo poder de luta de Edinaldo Pereira Coisas que eu tenho, que os garotos gostam Já sei o que é Ué, isso não é rola não Ai cara, o pior é que eu tava esperando algo parecido Só que não exatamente isso E eu fiquei surpreso Na verdade, eu fui surpreendido pela resposta dela Pela resposta dele E pelo que eu pensei que seria a resposta Eu tive três surpresas nesse só vídeo Então se você teve também três surpresas nesse apenas vídeo É isso, é nóis, tamo junto galera das três surpresas Vanda, eu quero uma coxinha Não, não posso, pois as regras impedem Cosmo, eu quero que a Vicky fique aleijada O Francis fique brocha e o Crocker pegue AIDS Seu pedido é uma ordem Cara, o Cosmo, ele não é apenas o melhor personagem de Espadrinhas Mágicas Ele é talvez um dos melhores personagens de todas as obras já feitas no planeta Terra Muito disso se deve, obviamente, a dublagem fantástica Mas é óbvio que a grande maioria do crédito vai pro fato de ele simplesmente cagar pro livro de regras dos Espadrinhas Mágicas Cosmo, eu te adoro Você é o primeiro transgressor político dos desenhos animados E aí rapaziada, como é que ele tá? Só cortou o saco com a gilete Não vou morrer Já disse que tá ocupado, filha da puta Caralho, arroz Tô há dois dias sem dormir Tô bem Na meu queixo, vagabunda Não é acidente não, né, Vitor? Ah lá, fica vendo E foi, cacete, ainda tem ração ali no pote Ficou tapeado e contei tudo errado Tia Me vê aquele salgado ali Frio da pôr e ela fica pegando a coberta só pra ela Cara, o pior de tudo é que eu me identifiquei muito com o do arroz Que é o Foxy correndo Mas na verdade não é nem arroz É o bebedouro Que tipo, o bebedouro ali eu tenho que encher botando a torneira nele, né Ele não enche sozinho Aí eu encho e vou fazer alguma coisa E aí quando me deu conta Caralho, é o bebedouro E eu volto, eu tô inundado em 30 milhões de litros de água E agora, escolha uma pizza para deletar da humanidade Mas você terá que comer as outras Pizza de arroz e feijão Pizza de sushi E pizza de estrogonofe Cara, primeiro de tudo Eu não sei quem foi o retardado Que pensou que a pizza de estrogonofe era ruim Pra começar Agora, pizza de arroz e feijão vai de base Por que a pizza de arroz e feijão? Porque a pizza de sushi Eu vou contar um negócio pra vocês Eu já comi E ela não é tão ruim assim Juro pra vocês Eu juro por tudo que é mais sagrado Ela não é tão ruim assim Eu não faço a menor ideia do porquê Mas de alguma forma O sabor não fica ruim Não é, porra, a melhor pizza do mundo Não é uma pizza de estrogonofe Mas é uma pizza que faz sentido na sua boca Agora, arroz e feijão? É mais um vídeo que a gente conta coisas úteis pra vida de vocês O que vocês aprenderam aqui? Pizza de estrogonofe é suprema E quem não gosta está errado Pizza de sushi até vai E pizza de arroz e feijão Preciso dizer alguma coisa? Óbvio que não Conte aí também que outros sabores nos resultados de pizza você gosta aí nos comentários E no mais, se inscreva e deixa o like no vídeo Pra dar aquela fortalecida braba Apesar dos boicotes youtubísticos Um forte abraço E até a próxima